Fala galera! Boa noite e bem-vindo ao Universo Rádio! Hoje vamos continuar com Lies of Here. Quem puder, deixa aquele like. Bom, aqui eu parei na parte que a gente parou no último vídeo, a gente foi nesse barco marido aqui, tudo escuro. Vamos ver quem está esperando a gente. Levando-nos, ô Capitão. Nós vamos ter que tratar em seguirem das 7 seios. Ei, ele tem que correr! Vai! 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 A Sol paga sua defesa! Vai! Vai! Eu não achei. Comecei bem, já morrendo já Comecei muito bem, já morrendo Beleza, beleza Esse jogo ficou pesado, né? Isso até agora foi o capítulo mais pesado do jogo Demora mais para carregar e tudo mais Parada aos outros Corre, corre, corre Como é que eu estou? A fintura paga sua moção Vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos Ufff! Achei É um filme Porra de... Porra de... O que é isso? Ok Tô pegando a ideia de que eu tô Cara, eu não tô muito afim de abrir isso daqui não Mas... Ué, isso aqui é a mulher do jogo 1 A pintura do jogo 1 Justo, cara, achei que ele tinha visto no rosto Ela me mentiu Ela me mentiu Ela me mentiu Ela me mentiu É O que é isso? A cabeça da irmã dela? Ela me mentiu 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 Lili, o que se algo ruim acontece? O que se eu não encontra escra? Listen to minha voz, hold it deep inside and I will always be there for you. You got it wrong. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma tragédia de proporções míticas. Navio cruzeiro britânico parece no mar, metade dos passageiros mortos. Tanto especialistas náuticos quanto os leigos estão chocados em saber que o moderno navio do cruzeiro afundou no Atlântico no início da manhã. A viagem inaugural do navio foi também a sua última. A tragédia ocorreu na quinta noite da viagem, quando um incêndio começou em uma das salas de máquina. Apesar do esforço da tripulação, as chamas se espalharam pelos decks inferiores, causando uma grande explosão na sala da caldeira, compreendendo a integridade do casco. Embora o número usado de motos ainda seja desconhecido, as últimas matizas dizem que aproximadamente metade do pouco mais de mil pessoas a bordo, que os passageiros e tripulantes pereceram, incêndio se perdendo nas profundezas geladas. Então, o navio que o nosso personagem está funcionando. Essa aqui é meio que a realidade, né? Ainda, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Too soon to let go, too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. I think these two are much more philosophical than the first one. The first one is much more philosophical than the first one. This one is much more philosophical. Forever, that's called The Capitulo, it's for always. Chame-se-me-to-don'ts, quebra o ciclo aqui ou agora. Fica no laço pra sério. Quem morre? Quem diabos sou eu. Ele, ela, ele, ela, ele, ela. Eita! Eita! Doce para um doce. Eita! Caralho! O que foi isso? Isso é uma luz aqui. Pô, esse bicho mexeu, cara. O que foi isso? O que foi isso? Cruz creve. Não, sente só. Nossa. A sombra tá coçando pra cá. Não é? Um boazãozinho. Eita! Eita! O troço aqui tá mexendo Você não vai pular em cima de mim não, né? O que é isso? O que é isso? Não subrou todo de nada, mano Esse, cara, parece que tá... Esse estado aqui, meu exercício abriu Vou girar os espelhos Substituindo passes Olha como que eu passo dele, cara Agora eu estou do nada A CIDADE NO BRASIL 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 Oeza do Ramires Nãovertindo oحم A CIDADE NO BRASIL O�를 Abra in Pessoa A CIDADE NO BRASIL A CASA Nossa Senhora esse bicho br dobre do nada é muito chato Eu acho que eu nunca tive uma chance, né? Ninguém de nós não tivemos. Nunca deveríamos viver tão longa. Nunca deveríamos viver tão longa. Às vezes, é melhor não ser. Para se arremessar completamente. Não há lugar para mim aqui. Só você. Quem é que seja. Eu espero que você seja bem-vindo esse momento. Eu não acho que eu posso. Eu não posso. Eu não posso. Você, você não pode me ajudar. Eu não posso. 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 O que é isso? 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 Que brilha Ai corre Corre E o cara vai lá me mata Eu acho que seria o meu trabalho final. Para reclamar o que foi perdido. Para deixar o fogo deslizante. Para reivindicar a verdadeira flama. Mas agora a luz. Você está quase desaparecido. Você está perdido. Desculpe. Just como você. Isso é meu caminho. Droga! Tive que esconder ali. Isso foi para ser o meu final trabalho. Para reclamar o que foi perdido. Para deixar o fogo descer. Para reclamar a verdade. Mas agora a luz. A luz. Ela está quase desaparecida. Ela está perdida. Sem esperança. Apenas como você. Tem que voltar por ela. 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 O que é isso? Ué, mas ficou doidão, gente Pera aí O mouse ficou doidão, desconfigurou Pera aí, gente Vou dar uma cortada Que parece que o mouse ficou doido Pronto, voltei, gente Valeu Desculpa, não sei o que aconteceu Mas, nossa Cara, é muito sinistro Onde quer que eu vá Isso me segue Não consigo me levar Uma sombra sem forma Minha sombra Ela continua mudando E me transforme com ela E me transforme com ela Será que são as pessoas que morreram no barco? Pode ser Ah, quase o mouse Parou de novo Pera aí, gente Já volta Olha que estranho Será que o mouse pode estar com o meu contato? Aí, ó Voltou Voltou, gente Que isso Então, cara Parece que é uma arma Esse mouse está com o meu contato, gente Volta aí, gente Obrigado pela atenção Desculpa Então, desculpa Até ter parado aqui Fiz um corte Oh, foge não Não, desculpa Ah Não 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 Beita Estou chegando 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 Estou chegando